E aí pessoal, Draco aqui, e hoje eu trago pra vocês um novo jogo aqui no canal. Esse aqui é o Taverne Master, e é um jogo de gerenciamento de taverna medieval. Um jogo bem legal, que eu joguei já em live, e eu decidi trazer aqui pro canal do YouTube também, pra gente tá conhecendo, e quem sabe, fazer uma pequena minissérie com esse jogo, que é um jogo bem divertido, que eu gostei bastante de jogar. Então, vamos lá, vamos começar um novo jogo com vocês. E aqui a gente tem um pequeno tutorial, então a gente vai fazer esse tutorial bem rapidinho, mas vamos dar as boas-vindas à nossa taverna. Aqui você será o responsável pelo gerenciamento e o crescimento do seu negócio. Então beleza, aqui é o nosso tutorial, então a gente vai ter que aprender a se movimentar, a gente vai ter que dar uma pequena reforma aqui na nossa taverna, porque ela foi destruída por alguma coisa. Então vamos expandir aqui nossa paredinha, vamos também botar uma porta aqui pro nosso pessoal da rua chegar, e botar uma janela. Beleza, botar mais uma janela? Mais uma janela? Duas janelinhas? Não consigo botar janela? Consigo, ok. Certo, então vamos botar mesa, botar mesa, botar cadeira, 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 quer dizer, banco no caso, né? E botar também uma vela. Ok, botar uma vela porque ninguém merece beber cerveja no escuro, né? Certo, agora que a gente já completou o salão, a gente vai ter que ir pro bar? Isso mesmo, ir pro bar. Aqui no bar a gente vai comprar nosso primeiro barril de cerveja. E como vocês podem ver, a gente tem barril de limonada, a gente tem barril de vinho, barril de alê, eu não sei o que é um alê, barril de leite, sidra e hidromel. Certinho. Vamos também reabastecer o nosso barrilzinho, fechar aqui também e voltar, porque a gente vai ter que contratar pessoas pra trabalhar aqui, né? Então vamos lá. E aqui a gente tem bartender e a gente tem nossa garçonete. Então vamos pegar aqui bartender. Bartender, eu vou... Aqui no bartender eu vou tá focando em pegar a pessoa que tem a habilidade de powdering, tá? A habilidade de powdering é uma habilidade muito boa, porque ela vai meio que diminuir a dose de bebida em que cada copo vai receber, né? É meio que vai desperdiçar menos bebida, então nosso barrilzinho de cerveja ou de qualquer coisa vai durar mais e vai dar pra vender bem mais. Então vai ser você e aqui nossa empregada. Na nossa empregada aqui eu vou focar em pegar a pessoa que tiver gorjetas. E essa daqui veio com a habilidade de transporte mais dois. Olha, geralmente eles vão até cinco. Na verdade ela veio com mais três. Ela consegue levar até oito bebidas. É você mesmo, caramba! Muito bom isso aqui. Isso aqui pra gente ter na nossa taverna, isso aqui é incrível, tá? Uma habilidade muito boa, que ela carrega muitos itens, então ela vai ajudar bastante. Pesquisa. Isso aqui é a parte de pesquisa do jogo, em que você consegue liberar algumas coisas do jogo com atendimento. Então, isso aqui ó, do ladinho aqui ó, 25 pessoas é o número de atendimentos que a gente tem que ter pra conseguir liberar a nossa cozinha. A gente também vai ter 20 pra liberar a limonada. E a gente vai aumentando, vocês vão ver quando começar, a gente vai aumentando o número de atendimentos no nosso histórico de atendimentos que vai ter no finalzinho do dia. A gente também tem nobres, tem pessoas mais ricas, e a gente tem até umas pessoas que seriam talvez da realeza, talvez. Mas tem muita coisa aqui, então o jogo é bem extenso nas suas pesquisas, nas nossas pesquisas, na nossa evolução, né? Certinho, deixa eu voltar, vamos voltar. E vamos esperar os visitantes começarem. Então vamos começar o jogo. E a partir daqui, a gente meio que tá solto no jogo, a gente só tem que esperar os habitantes da vila começar a entrar aqui na nossa taverninha. E deixa eu ver se eu consigo botar minha janela, porque eu quero muito uma janela. Aí botei minha janela, boa. É bom assim, duas janelinhas, fica bem bonito. E como vocês podem ver aqui, ó, ela vai entregar mais uma bebidinha, e ela vai receber mais um da gorjeta, tá? Assim que ela tiver um subido de nível, eu vou aumentar pra ela receber mais gorjeta. Olha, isso aqui é um carrasco? Não, é um sábio. Achei que é o carrasco da vila. Beleza, tem uns mongezinhos com tonsura, que é esse corte de cabelo raspadinho no meio. Vou também botar mais uma mesa. Deixa eu botar a mesa desse lado aqui. Deixa eu ver. Um, dois, aqui. Aí bota um banco de cada lado, e a gente aumenta mais ainda a nossa quantidade de servir pessoas. E eu acho que até hoje, hoje eu não sei. Eu não sei se ela vai conseguir completar a missão em um dia, na verdade. Ela serviu pouco até agora. Pra você conseguir servir as pessoas, a pessoa tem que vir comer, beber, ou fazer o que for que tiver que fazer na taverna, e tem que sair da sua taverna, tá? Então, como vocês podem ver, saiu já duas pessoas, então a gente só serviu duas, três. A pessoa tem que vir, receber atendimento, e depois sair da taverna pra contar. Como se o atendimento fosse bem sucedido, né? Certo, o nosso bartender tá servindo aqui também. Ela tá recebendo bastante dinheiro, isso aqui é muito bom. E alguém, parece que alguém o pôde nível. Deixa eu ver. Foi o bartender, legal. Então, beleza. Ele vai ter um salário aumentado em mais sete peças de ouro. Vamos subir aqui o nível dele. Só que eu vou fazer o quê? Eu vou aumentar aqui a quantidade de itens que ele entrega, e o pouding. E também vou abaixar um pouquinho o salário dele, porque eu acho que oito é muito bom. Pra quem recebia cinco, tá recebendo mais três, é ótimo. Ele tá feliz, então tá de boas. E vamos ver que ele vai conseguir levar mais bebida de uma vez. Ó, ele tá levando duas. Quando tiver três pedidos, ele vai levar três de uma vez, mas depende dos nossos villagers aqui, né? Do pessoal da vila comprar. E como vocês podem ver também, está ficando lotado de canecas aqui, né? Daqui a pouco ela vai ter que tirar tudo isso. Ela já tá chegando já. Ih, não. A gente perdeu um monte de bebida aqui. Poxa vida. E como vocês podem ver, a gente já começou com perda de dinheiro, porque a gente teve que comprar muita coisa hoje. E servimos só 17 pessoas. Ok. E a gente perdeu um pouco de bebida aqui, hein? Que pena. E nossa garçonete também upou. Vamos upar ela de nível. Certo. Clicando aqui, upar ela de nível. Então, o que eu vou fazer? Eu tenho dois níveis aqui pra upar. Três pontinhos pra upar, no caso. Eu vou botar em gorjeta pra receber bastante dinheiro. E vou também abaixar o salário dela pra 8. Como vocês podem ver aqui, ó. Se eu abaixar pra 1, ela fica contente. Mas se eu aumentar pra 8, quer dizer, se eu aumentasse pra 2, ela já tava feliz. Mas é meio desumano, né? Aqui a gente também tem prioridade. Quanto mais vermelho, mais prioridade ela tem pra fazer as coisas. Então a gente pode botar pra ela servir. Ou só pra fazer limpeza. Só pra fazer comida. Ou só pra atendimento de quarto, tá? A gente tem essas prioridades também. Mas é só na garçonete. Certo. Terminado o dia. Deixa eu ver como que tá o nosso barril. Tá de boas, eu acho. Tá de boas ainda. Não serviu quase nada hoje. E vamos pro próximo dia. Beleza. Próximo dia. Dia nasceu. Tá nascendo no caso, né? Já chegou o primeiro bebum do dia. Não é bebum? Ele só pediu uma água. Ok. Esse aqui pediu o quê? Esse aqui pediu cervejinha pra acordar o dia. Pra chegar lá. Começou o dia com cervejinha. Certo. Deixa o pessoal sendo atendido. Eu quero ver se eu consigo expandir mais um pouquinho nossas mesas aqui. Pra gente ter mais atendimento. Vou botar mais uma mesinha aqui. Mais um banco. Mais outro banco aqui. E botar uma luz também. Não consigo botar uma luz. Deixa a gente ter mais dinheiro pra gente botar uma luz. Que a luz aumenta a felicidade de quem tá sendo atendido, né? Ó o carrasco. O carrasco chegou. Ó o carrasco. Esse é o carrasco, né? É o carrasco. O carrasco quer cerveja. Pra esquecer da Deus-morte. Aí ó. Carrasco bebendo cerveja. Tem uma mocinha de véu também aqui tomando. Uma freira. A freira... A freira tá mijada, meu. Ela tá com uma manja no meio da calça, cara. Que coisa... Da saia do cara. Que coisa esquisita. Deixa a freira. Ou é sujeira de barro. Ok. Tem um mongezinho aqui também. Tem uma moça ruiva, eu acho. Ou um véu também. É um véu, né? É um véu. E a gente tá quase completando nossa missão. Falta quatro pessoas. A gente vai conseguir completar a nossa cozinha ainda hoje. Vamos ver se completa rapidinho. Eu acho que falta mais dois. Mais dois mesmo. Vamos sim. Vamos sim. Atende todo mundo pro pessoal ser feliz. Ó, chegou mais um carrasco. Eu tô falando carrasco, carrasco, carrasco. Porque tem um evento que acontece com o carrasco, tá? A gente vai ver ainda. Não vai acontecer agora, mas acontece em breve. E aqui a gente conseguiu liberar a nossa cozinha. E por causa disso a gente recebeu mais oitocentos de ouro. E eu vou tá gastando esse dinheiro aqui. Vou tá construindo um pequeno espaço pra nossa cozinha aqui atrás. Então eu vou puxar um pouquinho aqui de parede. Aqui também. Vou também tá botando... Não vou pintar a parede no momento. Eu vou só fazer um chãozinho bonitinho aqui, ó. Chãozinho bonitinho de cozinha. Vou também construir uma porta. Porque uma porta é importante pra gente poder vir pegar a nossa comida aqui na cozinha. E botar janelas. Porque é bom, né? É bom ter janelas numa cozinha. Certo? O que a gente precisa mais pra nossa cozinha? A gente vai precisar principalmente de uma cesta. Um baúzinho, né? Pro nosso cozinheiro poder vir aqui e pegar os itens pra ser feito. Então a gente bota isso aqui no meio. Que vai ser um bom local pra ele pegar. Vou botar um balcão também. Se vocês perceberem, o balcão aqui embaixo, ó. Tem uma mãozinha com um pratinho. E tem um negocinho de cozinha. Vou deixar a mãozinha virada pra baixo. Porque vai ser da onde vai vir nossa garçonete. Garçonete, bar... É... Garçonete, né? Garçonete. Deixar aqui. E o cozinheiro vai ficar aqui pra trás. E também vou ter que botar um desse negócio aqui pra ele pegar coisas pra ele usar na cozinha, né? Uma estante, né? Pra ele poder pegar os itens. Eu vou botar aqui pra não ficar na frente da janela. Porque depois eu quero botar cortina. Quero botar umas coisas bonitinhas que tem aqui, ó. Tem decoração. Tem como deixar a taverna bem bonita. Mas pra isso a gente tem que ter muito dinheiro. A gente tem que ter muita... Muita gente vindo pra começar a deixar a taverna mais rica, né? Mais bonitona. E beleza. Liberamos aqui o menu. Menu do jogo. A gente vai ter bolo de cereja, pão, Torta de maçã. Ou tartê de maçã. Rolos de creme. Que talvez rolo de creme seria um rancambole, eu acho. E aqui é tigela de frutas. Beleza. E vamos contratar também um cozinheiro. No cozinheiro, o bom seria pegar uma pessoa que tem habilidade em tudo. Eu vou pegar então... Deixa eu ver. Sopas, desertes. Eu vou pegar isso daqui, ó. Calma aí. Eu vou pegar isso daqui, ó. Ele tem um humor... Menos 20 de humor por cada dia, tá? Então isso aqui é bom. Ele vai ficar infeliz mais devagar. Então vamos contratar. E vamos ver se alguém já vai chegar pedindo comida aqui pra gente. Vamos ver, vamos ver. Eu acho que... Eu acho que nessa noite vai ter pouco prato sendo pedido, hein? Cadê? Alguém... 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 Opa, alguém pediu alguma coisa. Ela veio aqui, conversou com o maninho. Maninho da cozinha. O que que ele tem? Ah, pediu um pãozinho. Pediu mais alguma coisa. Eu acho que não vai dar tempo, hein? Eu acho que não vai dar tempo, hein? Leva esses pratos logo. Nossa, caramba. O prato... Calma aí. O prato de pão vale 12? O que é isso? Vale 12, caramba. O prato... Nossa, as comidas valem muito. 16, 12, 15, 14. Nossa. Nossa, vale muito mesmo. Ok. E mais alguém upou. Quem upou? Foi o bartender. Ok, bartender. Você upou e você vai receber 10 de dinheiro agora. Porque, sim. E você tem mais 2 pontos. Então vou aumentar aquela habilidade que eu tinha falado pra vocês. Então cada vez menos que ele tá colocando de desperdício, né? Nos copinhos. Então eu acho que chega até 0,5. Que seria uma dose pequenininha, né? Ok. E pesquisa também. A gente pode começar uma nova pesquisa. Eu vou começar a pesquisa de mais 7 visitantes por dia. Isso aqui vai ser muito bom pra aumentar a quantidade de pessoas que vai vir aqui na nossa taverninha. Opa, ela vendeu um prato de uma coisa verde aqui. Deve ser frutas, né? Olha o racambole. Olha o racambole. A mocinha comeu o racambole. E acabou o dia. E a gente tem nosso resumo do dia aqui. A gente recebeu mais 300 praticamente. 299 de dinheiro hoje. Belezinha. Ela tá fazendo a limpeza aqui do salão. Teve muita bebida desperdiçada porque o pessoal comprou e não pagou. Pelo menos comida não teve nada gasto aqui. Tá de boas. Deixa eu ver a pesquisa que a gente liberou também. Vamos pegar mais uma pesquisa de... Uma pesquisa de empregado pra gente ter mais uma pessoa pra ajudar. E depois a gente pega a limonada. Só que isso é algo pro próximo episódio. Espero que vocês tenham gostado do Taverne Master. Eu vou estar trazendo, como eu falei, uma pequena minissérie aqui pro canal. Já que a gente tá sem o vídeo de Reward por enquanto. Mas é isso, pessoal. Muito obrigado a todo mundo que assistiu o vídeo. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. E a gente se encontra no próximo vídeo. Tchau, tchau.